Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, parabéns pra você. É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, 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 Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns! 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 Discurso! Diz! Tem que pegar o negócio pra cortar, né? É absurdo! Ei! Uh! Força! Eeeee! Primeiro pedaço vai para... Paris! Apoio, pedreiro! No que? Apoio, pedreiro... Ela falou, quero carne! Tem coisa de pedido, né? É, faz o pedido! Quero carne! Eu quero carne! Ai, caramba! Já fez o discurso? Não, fez não! Eeeee! Discurso! 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 O discurso é a brigada por todos estarem aqui! Eeeee!